Living da Bava Eu não conheci esse produto antes de vir aqui pro caule Virou o meu queridinho da estação E do ano, porque esse produto é muito, muito bom Eu sempre indico ele como protetor térmico Ou protetor pra praia E ele é um produto que dá muita emoliência Principalmente pro cabelo cacheado Ele funciona muito bem Ele abaixa as cutículas, dá brilho, dá maciez E é um produto que eu só tenho o feedback legal dele Eu recomendo pra quase todos os tipos de cabelo E você pode usar ele tranquilo no dia a dia Pode usar pra ir pra praia Pode proceder a uma secagem Ele é um produto que não deixa resíduo Ele quando seca, ele evapora, não tem peso É um living extremamente natural A base dele é Murumuru, Junípero e Argan São três produtos que combinados é sucesso